O cérebro do rico é diferente do cérebro do pobre. Sabe por quê? Aqui nós estamos falando em cérebro. Lembra que eu te disse que todo o meu método, todo o meu ensino é baseado na neurocriação da realidade? Porque nós trabalhamos muito com o que diz respeito à parte cerebral, de dentro para fora. Então o cérebro sempre dá preferência àquilo que é predominante, ao que ele observa por último. Ele geralmente não lembra do resto e ele vai lembrar, por exemplo, o começo do filme. Você geralmente lembra o começo do filme e o final, mas na maioria das vezes não lembra do meio. Vamos supor que você assistiu um filme ontem e vai contar para mim. Você vai contar assim, ah, o filme é sobre uma menina e ela morre no final. Claro, estou reduzindo o filme bastante, mas se você for contar para mim. Ah, você assistiu o filme da Barbie? Como é que é? Ah, a Barbie sai da Barbie-lândia e ela vai presa. Você vai lembrar de momentos do filme, mas não do filme todo. Claro que você entendeu toda a história, mas o que predomina é aquilo que é observado, que chama mais atenção. E ele vai lembrar desses contextos, mas não vai lembrar dos detalhes. Os detalhes o cérebro mesmo vai excluir. Ele não lembra de tudo que viu. Agora, sabendo que o cérebro vai excluir essas informações, o que o cérebro do rico tem de diferente do cérebro do pobre? O cérebro do pobre, ele pensa assim, nossa, quanto custa? Porque eu não tenho dinheiro para pagar. Então, vamos ver. Quanto custa? O rico vai pensar assim, quanto eu ganho? Por que o rico pensa diferente? Porque ele sabe que não é o custo. Não interessa quanto custa, interessa quanto ele ganha. Porque na cabeça do rico, se você trouxer para ele uma oportunidade, olha, mil reais custa essa bicicleta, mas você pode vender por dez mil. Ele pensa assim, hum, eu vou ganhar nove mil. O pobre não. O pobre pensa assim, nossa, mil reais custa essa bicicleta, mas eu só tenho mil e quinhentos. Aí, se eu comprar essa bicicleta por mil, vou ficar só com quinhentos e eu fico mil reais mais pobre. Então, o pobre pensa no quanto custa e o rico pensa no quanto ele vai ganhar com isso. A mesma situação, mil reais. Mil reais custa a bicicleta. O rico pensa quanto ele pode ganhar com esse negócio e o pobre pensa que ele vai tirar mil reais do bolso e vai ficar mil reais mais pobre. Por quê? Porque o cérebro do pobre tem predominância. Ele tem a predominância por quanto custa, porque ele tem essa limitação financeira. Já o cérebro do rico tem uma predominância pelo quanto ganha. São cérebros diferentes. Resumindo a ópera, são cérebros diferentes. E por que são diferentes? Porque é treino. Você tem que treinar a sua mente. Dentro do método, nós trabalhamos treinamento. Eu sou treinadora, você vai treinar a sua mente. Não pense que o rico ficou rico da noite para o dia. Por mais que ele tenha ganhado na loteria, né? Que a maioria não ganhou na loteria, mas o rico, ele não fica rico da noite para o dia. É um treino. Ele aprendeu a fazer algo e quando ele aprende, ele aplica. Você sabe, falando em aprender, você sabe criar conscientemente a realidade que você quer? Você sabe criar cenários? Você sabe alterar a realidade? Não, não sabe. Não sabe. Por que eu olho para você e digo que você não sabe? Porque se você soubesse, você já teria feito. Se você soubesse, você já teria atingido seus objetivos. Se você estivesse usando a lei da atração do jeito correto, soubesse aplicar, você já teria conquistado todos os seus sonhos. O pé de alface só pode ser alface, porque ele não sabe ser outra coisa. Portanto, se é isso que você sabe fazer, é isso que você vai fazer. Agora, se você aprender a fazer algo diferente, então você vai fazer algo diferente. É como uma receita. Por mais que eu sei fazer receita, se vier a minha vizinha e disseram assim, nossa, mas dá para fazer esse mesmo bolo que fica mais saudável. Então, a receita é a mesma, só que muda o jeito de fazer e o resultado vai mudar. Se você muda o jeito de fazer alguma coisa, o resultado vai mudar. Olha que sacada. Quando você muda o jeito de fazer as coisas, as coisas mudam. Então, quando você muda o jeito de fazer, o resultado muda também. A realidade que você vive hoje, esse resultado que você tem na sua vida, se você pudesse mudar, o que você mudaria? Mais dinheiro? Mais sucesso? O que você mudaria? Escreve aí para você. Você mudaria a casa que você mora? Você mudaria o seu carro? Você mudaria o seu relacionamento, o seu status de relacionamento? Ou melhoraria ele? Ou quero me casar? Quero encontrar o amor da minha vida? Não importa. Você mudaria o seu relacionamento? Gente, a minha letra é péssima. Eu sou treinadora, não sou professor de português. O que você mudaria na sua realidade? Porque se você mudar o jeito como você faz, o resultado muda. Então, se você mudar o jeito como você faz, como o seu cérebro produz a riqueza, com certeza você mudaria o seu resultado financeiro. E assim é mesmo para sucesso, para casa, para o carro, para relacionamento, para o corpo, para o peso. Ah, eu quero mudar o meu corpo, eu quero emagrecer, ou eu quero fazer cirurgia plástica, o meu sonho, a minha casa própria, ou um apartamento na praia, ou um sítio, uma fazenda, não importa. Se você mudar o jeito como faz, muda o resultado. É isso que eu já ensinei para mais de 30 mil pessoas, só no método. Só no método eu já ensinei isso para mais de 30 mil pessoas. Será que você é diferente de alguma dessas 30 mil pessoas? Por que para 30 mil pessoas deu certo para você? Não. O sol não nasce para você? É diferente? Você não nasceu da sua mãe? Você foi colocada aqui na Terra, é um ser completamente diferente dos outros? Não. Você é igual a mim, igual às mais de 30 mil pessoas que eu já treinei, igual a todos. Saber fazer, ninguém nasce sabendo. Você aprende. se você soubesse, já teria feito. Então, o que você não sabe sobre dinheiro? Que se você souber, você vai mudar o jeito como você faz e vai mudar o resultado. O que você não sabe sobre a lei da atração? Que se você souber, você vai mudar o jeito de fazer e vai melhorar seus resultados. O que você não sabe sobre isso, que você quer na sua vida, quer manifestar na sua vida, que você ainda não conseguiu, e se você mudar o jeito de fazer, você consegue? Se mudar a forma como você pensa, se criar cenários, se mudar conscientemente a sua realidade, vai mudar seus resultados? Por que você não faz? Porque eu ainda não sei. Então, você está no lugar certo. Você vai aprender. Então, você está no lugar certo. Então, você vai aprender.